Vamos falar hoje de doenças psicossomáticas. Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com as questões emocionais, de falar, de expor, de colocar pra fora. E aí, quando você se cala, o teu corpo se manifesta. Você se cala e teu corpo fala, certo? Então, quando você não consegue falar, pode ter certeza que seu corpo vai fazer isso pra você. Então, não dá pra esconder. É interessante essa questão, porque quando a gente fala de problemas psicossomáticos, doenças psicossomáticas, quando a gente fala com uma pessoa assim, ah, seu problema é emocional, a pessoa pensa que você tá dizendo que é mentira. Então, tem gente que vai pro médico, e aí o médico percebe que ela tem um problema emocional, e se o médico diz isso, olha, seu problema é psicossomático, seu problema é emocional, a senhora precisa cuidar das suas questões emocionais, ela acha que o médico é ruim, porque tem gente que acha que médico bom é aquele que você sai do consultório dele com a lista enorme de remédio pra tomar. E tem pessoas que ficam aborrecidas quando elas fazem um monte de exames, e aí não dá nada. Aí ela fica com raiva porque ela acha que ela perdeu o tempo. Quando alguém diz que você tá com um problema emocional, que a sua doença é de fundo emocional, quando a pessoa diz que o seu problema é psicológico, é psicosomático, ela não tá dizendo que você tá mentindo. Ela só tá dizendo que o que você sente tem uma origem emocional. Às vezes até, aquilo que você tá sentindo nem tem uma resposta física. A gente vai falar sobre isso. Tem gente que realmente sente muitas dores a fazer o exame e não consegue encontrar nada. Não quer dizer que ela não tá sofrendo, viu? O sofrimento, ele é real. A dor, ela existe. Ela tá sentindo. Só que tem gente que pensa que é mentira, que tá se tratando de uma fantasia. Desordens emocionais, desequilíbrios emocionais, eles afetam o corpo. O corpo e a mente, eles estão ligados. O físico e o emocional, eles estão ligados. Então, não dá pra você separar uma coisa da outra. Quando um sofre, o outro sofre. Porque, na verdade, é uma coisa só. Tudo acontece no mesmo lugar na sua mente. Então, não tem como você dizer assim, bom, quem tá sofrendo é meu corpo físico, meu emocional tá bom. Vamos supor que eu estouro uma úlcera em você. Você tá morrendo de dor, mas aí você diz, não, eu tô feliz da vida. Porque quem tá sentindo a dor é meu corpo, eu não. Eu tô feliz, eu tô bem emocionalmente. Não existe isso. E assim como você sente uma dor física e ela afeta as suas emoções, quando você tem um problema emocional, ele também afeta o seu físico. Então, a gente precisa cuidar das desordens emocionais, porque senão o nosso corpo vai pagar a conta. O nosso corpo vai ter que falar. Emoções que não são controladas, pensamentos negativos, situações, pensamentos desequilibrados, emoções desequilibradas, elas sobrecarregam o organismo e aí você adoece fisicamente. Então, quando você não usa a sua emoção para solucionar um problema, para solucionar um conflito, essa emoção vai sobrecarregando o seu corpo e aí aparecem as doenças psicossomáticas. Que problemas são esses? Que conflitos são esses? Conflitos sociais, conflitos familiares, problema de relacionamento, tensão, estresse, mágoa, rancor, ressentimento, problema financeiro, perdas de pessoas significativas na sua vida. Tudo isso geram situações de sobrecarga emocional, que muitas vezes a gente não consegue lidar com elas. E quando você não consegue lidar com elas, quando você não consegue manifestar isso, quando você não coloca isso para fora verbalmente, o teu corpo ressente. Olha, eu lembro da minha adolescência, eu tinha uma colega que o pai dela adoeceu. Ela tinha uma ligação muito forte com o pai dela. E ela tratou do pai dela com muita dedicação. Ela era um pouco mais velha que eu, ela já era mais jovem mesmo. E ela teve uma dedicação muito grande com o pai dela. E ela não queria dividir com ninguém a tarefa, ela que dormia todos os dias. Ela não demonstrava que estava cansada, ela não chorava, ela não demonstrava que estava preocupada. Ela estava sempre imbatível, ela estava sempre muito forte. O pai, infelizmente, faleceu. Depois de algumas semanas de tratamento, de muito esforço, o pai dela veio a falecer. Ela cuidou de tudo. Ela cuidou do enterro, ela cuidou de todos os trâmites de hospital. Ela não pediu favor pra ninguém. E ela não chorou no enterro do pai dela. Ela não derramou uma lágrima. Ela parecia que não estava sofrendo nada. Só que aquela emoção toda travada dentro dela fez com que, algumas semanas depois, o corpo dela ficasse todo cheio de mancha roxa. Então, o nosso corpo reage à emoção que é mal resolvida, que a gente não lida da maneira certa. Então, gente, pra gente entender uma enfermidade, é preciso entender a história de vida de uma pessoa. Porque uma coisa está ligada à outra. O pai da medicina, considerado o pai da medicina, Hipócrates, ele disse uma coisa muito interessante, principalmente porque essa coisa interessante foi dita 460 anos antes de Cristo. Hipócrates nasceu 460 anos antes de Cristo. Ele que falava, foi o primeiro a falar sobre a questão dos temperamentos coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos. E Hipócrates, ele disse o seguinte, mais importante do que saber que doença tem uma pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Então, pra você entender realmente uma enfermidade, a gente precisa entender o histórico dessa enfermidade, o histórico dessa pessoa. que tipo de vida ela leva, que tipo de pensamento ela tem, como é que ela encara a vida, como é que ela forma com que ela lida com as dificuldades da vida. Certo? Então, a história diz muito. Hoje, os médicos, eles já afirmam isso, que a grande maioria das doenças tem fundo emocional, tem uma causa emocional. E o que que é essa somatização? A gente tá falando sobre você somatizar, sobre você expressar no seu corpo alguma coisa que tá na sua emoção. Bom, o nosso corpo, ele fala, e a gente vê isso em situações muito cotidianas. Você vivencia coisas o tempo todo onde o seu corpo tá falando. Por exemplo, é muito comum uma pessoa viajar, por exemplo, você vai passar algumas semanas na casa de alguém, que não seja alguém muito próximo à sua, alguém que, um lugar onde você faz uma certa cerimônia, pode ser até num hotel. Você saiu do seu ambiente de casa, você foi pra um outro lugar estranho. Então, geralmente, essa mudança, ela causa uma certa tensão. A gente fica um pouco mais tenso. Qual é a resposta que, pra muitas pessoas, o corpo faz? O intestino fica paralisado. A sua tensão paralisa o funcionamento do seu intestino. Então, as emoções, elas estão... Cada órgão do corpo, ele tá ligado a um tipo de emoção. Quando a gente tá com muito medo, por exemplo, quando você tá apreensivo, você fala assim, nossa, eu tô com um aperto no coração, você sente como se tivesse um peso no peito. Você sente como se o seu coração estivesse apertando. Quando você tá muito aborrecido, quando você tá com raiva, quando você... É comum a gente dizer assim, quando você tá aborrecido com uma pessoa, que você tá com raiva de alguém, você fala assim, nossa, fulano não me desce. Eu não consigo engolir. E, realmente, parece que você tem algo que te prende. Quando você tá com raiva, parece que a garganta fecha. Quando você tá emocionada com uma situação e você não chora, não extravasa aquela emoção, você segura, a sensação que a gente tem é o quê? Que a garganta fechou. Não é? Dá a sensação de que prendeu a garganta. Então, tudo que a gente sofre emocionalmente, o nosso corpo, ele reage. Agora, nem todos os sintomas, eles têm uma causa visível. Tem pessoas que têm dores no corpo todo, faz todos os exames, como eu falei com você, e não aparece nada. Tem gente que aparece em pronto-socorro, como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Ela tem todos os sintomas de alguém que tá tendo um ataque do coração. E não tem nada. Tudo aquilo é atenção daquela pessoa. Tem muitas pessoas que têm febre quando estão emocionalmente abaladas. O meu pai era uma pessoa, eu me lembro quando era mais jovem, morava com a minha mãe, e meu pai, se o meu pai fosse visitar uma pessoa que tivesse doente, ele ficava tão impressionado que ele voltava pra casa, ele somatizava tudo. Ele sentia todos os sintomas que aquela pessoa tava sentindo. Agora, existem situações onde você somatiza, mas não tem uma coisa palpável, real, que você possa ver num exame. Agora, existem situações onde você realmente tem uma doença, o seu corpo realmente adoece de maneira que é visível. Tem um exemplo de uma amiga que ela tava passando uma crise muito séria no casamento dela. E a filha adolescente, a menina tinha 14 anos, tava sofrendo muito com o relacionamento horrível que tinha com o pai. E essa menina teve vitíligo. E aquilo assustou demais aquela mãe. E ela, no desespero, começou a procurar médico pra tudo quanto é lugar. Encontrou um médico muito bom nesse sentido em São Paulo. Foi lá, fez uma consulta. A primeira coisa que o médico perguntou é sobre o que que tava acontecendo na família. Qual era o problema que tava acontecendo, que crise eles estavam vivendo na família. Então, essa menina, o médico perguntou o que crise tava acontecendo, o que que tava acontecendo, que dificuldade emocional que tava acontecendo na família. E aí, ela relatou tudo que tava vendo. O médico foi, deu uma pomadinha. E falou com ela, falou com a menina, assim, olha, pode passar essa pomada e fique tranquila. Porque essa pomada aqui, em poucos dias, você não vai ter absolutamente nada mais. E ela levou a pomada. Essa minha amiga enfrentou a situação que tava acontecendo na casa dela pra resolver aquele problema, pra tirar a filha dela daquela situação de tensão, pra proteger ela daquela situação de tensão. E ela foi usando a pomadinha. Com poucos dias, poucas semanas, a pele dela limpou todinha e não tinha mais nada. Só que a pomada acabou. E a minha amiga ficou muito preocupada de como é que ela ia pra São Paulo de novo pra pegar essa pomada. Aí ela ligou pro médico e explicou que ela morava muito longe. Se ele não podia botar no correio a pomada porque tinha acabado, ela tava com medo de voltar tudo. E o médico disse pra ela assim, ficar tranquila, essa pomada não era nada. Essa pomada é só um hidratantezinho, um cremezinho que eu mesmo faço aqui no consultório. Só que se eu dissesse pra sua filha que era um problema emocional, ela ia sair daqui preocupada do mesmo jeito. Ela confiou na pomada, tranquilizou, o problema acabou. Mas a pomada não fez absolutamente nada, porque essa pomada é só um hidratante. Então, são situações onde você não resolve um problema físico e o seu corpo tenta resolver pra você. Conheço uma outra pessoa que toda vez que ela tem uma dificuldade emocional, toda vez que ela passa por uma situação difícil e ela não consegue resolver aquela situação, ela tem infecção de garganta. Agora, vamos pensar naquela crise emocional crônica, aqueles problemas que as pessoas às vezes arrastam pra vida inteira, traz desde pequeno. Isso aí causam sérias dificuldades, sérios problemas de saúde. Pessoas que têm úlcera de estômago, que têm problemas de rins, tudo causado por situações que vêm arrastando anos e anos na vida dela. Então, é o descontrole emocional, é o seu modo de pensar, o seu modo de ver a vida e isso vai gerando essas doenças. Olha, tem pacientes, eu me lembro de um caso muito interessante que eu vivi, né, quando eu trabalhava num hospital com cirurgia cardíaca. Eu trabalhei cinco anos no hospital e teve um caso que foi muito marcante pra mim. Quando eu atendi as pessoas, geralmente, elas diziam pra mim assim, ah, eu tô muito aborrecida, eu tô muito revoltada, eu não sei por que que eu, por que que foi acontecer justamente comigo esse problema. Tinha que fazer ponte safena, tinha que operar o coração. Só que todos os dias entravam três, quatro pacientes pra internar e cada um dizia justamente comigo. E aí eu comecei a reunir essas pessoas em grupo pra falar como é que seria a cirurgia, contar tudo e explicar porque a pessoa quando ela não sabe o que vai acontecer, ela cria uma imagem do problema muito pior e aquilo ali adoece mais. Então, eu orientava as pessoas em relação a tudo que estava pra acontecer. E uma dessas coisas, um desses trabalhos, eu fazia o seguinte, eu reunia as pessoas num café da manhã, num lugar no hospital onde eu pudesse fazer um café com uma mesa com toalha bonita, com flores, eu procurava fazer um ambiente que fugisse do ambiente hospitalar. Esse trabalho foi tão interessante que eu falei desse trabalho num congresso de psicossomática da Gama Filho. Hoje a Gama Filho não existe mais, mas naquela época era uma faculdade forte. Enfim, eu coloquei esse trabalho, eu expus esse trabalho e esse trabalho foi pra um livro da Gama Filho que chamava Que Corpo É Esse? Um livro que falava de psicossomática. Bom, eu reunia as pessoas num café da manhã e eu colocava pacientes pré-operatório que tinham internado pra fazer cirurgia, paciente que já tinha feito, tava, né, já operado três, quatro dias de cirurgia, tava se recuperando e eu convidava sempre um paciente que já tinha tido alto e já tava trabalhando e fazia aquele café da manhã e as pessoas podiam cada uma dar seu depoimento, conversar. O que que acontecia ali? Aquele que não tinha sido operado, que criava uma fantasia de que nunca ia sair daquela mesa de cirurgia, ela via alguém que já tinha saído. Aquele que tinha saído da cirurgia, que ficava imaginando que nunca mais ele ia poder dirigir, ele não ia poder trabalhar, ele conversava com um fazendeiro que tinha sido operado e já tava andando de cavalo de novo, já tava dirigindo o carro outra vez. Isso foi desmistificando e quando as pessoas passavam por esse processo, a reação delas era muito melhor na pós-cirurgia. Mas numa dessas reuniões, tinha um senhor que mexeu muito comigo. Esse senhor, numa entrevista inicial que eu fazia com alguns pacientes separados, fora desse café da manhã, que eu fazia só com paciente que tinha acabado de internar, tinha um senhor que tava muito depressivo e por mais que eu explicasse o que ia acontecer, não mudava a posição dele. Ele tava o tempo todo muito triste. E aí, eu tentei fazer ele falar, eu dava oportunidade pra cada um falar o que tava sentindo e esse homem não falava de jeito nenhum. Com muito custo, eu consegui que ele dissesse o que que tava acontecendo com ele. E aí, ele contou que ele não tinha medo de morrer. Ele disse que se ele morresse, tava tudo bem, ele sentia que ele tava salvo, que ele ia pro céu, que não tinha problema ele morrer. Que o único problema dele é que ele sabia que os médicos iam colocar a mão no coração dele. e ele tinha um amor muito grande pela família. Ele amava demais a mulher dele, os filhos e os netos. Era um homem muito simples. Ele tinha medo que o médico tocasse no coração no lugar onde tava registrado o amor que ele tinha pela família dele. Esse era o temor desse homem. Ele imaginava que era naquele órgão que tinha o registro dos sentimentos dele. E ele tinha medo de perder esse registro. Eu fiquei muito emocionada na hora que eu ouvi a história dele. E aí eu perguntei pra ele assim, o senhor já ouviu falar em transplante de coração? Aí ele falou, já. Eu falei assim, como é que o senhor acha que é um transplante? Ele falou assim, tira o coração de uma pessoa e coloca dentro da outra. Eu falei, pois é. As nossas emoções, as nossas lembranças, elas não ficam no coração. Porque se elas ficassem, não podia ter transplante de coração. porque se tivesse o transplante, aquela pessoa que recebia aquele novo coração ia receber a história daquela outra pessoa junto. Ia receber as lembranças daquela outra pessoa junto. Então, quando o coração da gente, ele recebe outro coração, ele continua sendo ele. Porque nossas memórias, nossos registros, tá tudo guardado aqui na nossa mente, não é no coração. O coração é só um símbolo. e ele ouviu a história e falou assim, é mesmo, né? Mudou a fisionomia daquele homem da água pro ver. E aí, a postura dele foi uma postura muito diferente. Quando a gente não expõe, quando a gente não fala, quando a gente guarda os sentimentos dentro da gente, a gente faz dar a ele uma dimensão muito desproporcional a realidade, a gente precisa enfrentar aquilo que a gente sente. Não é que você vai contar a sua vida pra todo mundo e nem pra qualquer pessoa, mas se você não tem alguém de confiança, procura um psicólogo, procura um pastor, procura alguém pra conversar, mas não segura as suas emoções guardando elas sete chaves, porque tem gente que acha que vai ter que esconder as sete chaves e o que sente. Se você pensar que vai esconder, o seu corpo vai revelar e vai revelar de uma maneira muito sofrida pra você. Então, a gente tem que aprender a vivenciar, a lidar de uma maneira coerente com aquilo que acontece dentro da gente. Eu espero que você tenha compreendido que as duas coisas estão interligadas, certo? O corpo e a mente, o emocional e o físico, e a gente precisa valorizar essas questões emocionais. Não pense que você adoece só fisicamente, as coisas andam juntos, a sua emoção é tão importante de ser tratada quanto o seu físico, quanto os órgãos do seu corpo. E realmente, a Bíblia fala disso, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, a esperança adiada adoece o coração. Tem vários versículos na Bíblia que mostram essa conexão do corpo e da mente. Quando fala a esperança adiada adoece o coração, fala das decepções, de você se frustrar demais com tudo, isso vai adoecendo a gente. Então, a Bíblia afirma, confirma, isso tudo que a gente está falando aqui. Eu queria só realçar pra você o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa lidar com isso de uma maneira responsável, responsável com aquilo que a gente sente. Ok? bem? E aí E aí